Música Toda sexta tem esse quadro aqui no BG e hoje o Bora Ajudar vai mostrar pra você um trabalho do Instituto de Amparo às Pessoas com Câncer que ajuda dezenas de famílias em Blumenau. Vamos ver a reportagem. Criado em Itajaí, o IAPC chegou a Blumenau em 2020 como uma filial para dar apoio aos blumenauenses que precisavam ir até o litoral para receber ajuda. Localizado no bairro Fortaleza, o Instituto conta com projetos sociais e oficinas voltadas para pessoas com câncer e também para pessoas em situação de vulnerabilidade. A gente abre as oficinas. Quais são as oficinas que a gente tem aqui? Informática, no qual a gente dá certificado. A gente tem aula de costura e artesanato. Temos aula de violão e teclado. Temos brechó. Eu tenho a cozinha no qual eu faço receitas para pacientes que têm câncer de esôfago, que têm dificuldade de comer. Então eu faço caldos, eu faço alguns alimentos mais molinhos para eles poderem comer, mas também dou para eles receitas com renda extra. Atualmente o Instituto ampara 37 pessoas com os mais diversos tipos de câncer e que recebem cestas básicas, suplementos e fraldas. Esse amparo acontece graças à ajuda de empresários e de pessoas da sociedade, através de doações e também de voluntariado. A gente tem um telemarketing que fica lá em Itajaí, porque os diretores são de lá, né? Aí esse telemarketing ele pede doações, que nem esse mês eu estou precisando de suplemento. Então eles pedem suplemento. Aí eles pedem 5 reais, 10 reais. É que nem se fosse na luz, na água, né? Assim, quando é descontado. A mesma coisa. E dali vem o sustento. E quem quiser participar das oficinas ou então ajudar o Instituto, pode entrar em contato com a equipe pelo Instagram ou pelo WhatsApp. E para um projeto que tanto ajuda, todo apoio é bem-vindo. A gente tem o nosso Instagram, que o Instagram é aberto ali para todo mundo. É só chamar a gente ali, que o Instagram é IAPC Blumenau SC. E a Eunice está ao vivo agora aqui comigo no estúdio, né? Boa tarde. Boa tarde, prazer. Falou bonito na reportagem, hein? Gostei. Muito obrigada. E ó, vamos ajudar o IAPC. Eu confesso que eu não conhecia essa entidade, tem 3 anos aqui em Blumenau, né? Sim, sim. De 2 anos e meio, era AAPC, que era filial de Itajaí. Aí, de dezembro pra cá, a gente virou Instituto de Amparo de Pessoas com Câncer. E AAPC daí, né? Aí a gente virou matriz aqui em Blumenau. Como é que as pessoas que estão assistindo a IBG podem ajudar vocês nesse Instituto ali na Fortaleza? Assim, ó, eu não costumo pedir dinheiro, sabe? Todas as pessoas que nos ajudam, ajudam com cesta básica, caixa de leite, suplemento, fraldas. Ajudam, pode ir lá se quiserem fazer trabalhos voluntários. Também, a gente sempre tá aberto, né? Pra qualquer tipo de ajuda. Tenho dois projetos mais pra fazer, pra dar qualidade de vida pra os pacientes e também pras pessoas vulneráveis. Porque todos os cursos que a gente tem lá, de informática, de aula de música, de costura e também de artesanato, de yoga que a gente tem, que o yoga é um sucesso. E ajuda muito, né, pro tratamento, né, Eunice? É, ajuda. Esse bem-estar, esse convívio. A gente abre pra sociedade local, mas vulneráveis também. Porque paciente, sim, ele não vai, mas manda os familiares. Então, isso tudo tem um custo. E esse custo a gente vive somente de doações, de pessoas boas que nos ajudam, que a gente consegue dar os benefícios pros pacientes, né, e fazer os cursos. Vamos colocar na tela aí os dados, né, do Instituto, mais uma vez, já apareceu na reportagem do Marquinho, né, o telefone, o Instagram. Agora, as necessidades que a Eunice estava comentando aqui, pra você anotar bem certinho, pode levar na Fortaleza, lá qual que é o endereço lá do Instituto? É Rua Primavera, 348. Tá aí, tá aí na tela, pra facilitar a nossa vida. Aham, 348 e... É perto do top ali da Fortaleza, né? Perto do top, bairro Fortaleza. Tá aí, gente, ó, na tela, então, é o IAPC, Instituto de Cuidados com Câncer, em Blumenau, mais uma entidade que vem pra, né, auxiliar nos serviços aí públicos também que existem, né. Parabéns pelo trabalho do terceiro setor e aqui, pode contar com a gente sempre que tiver uma necessidade, nos avisa, tá bom? Eu tô usando até o... É, só um pouquinho assim, informar que todos os nossos alunos de informática são menores aprendizes e saem de lá já com trabalho pra ajudar a família em casa, ganhando uma rendida. Não são alunos, né, os jovens lá com câncer, mas a família tem que ter alguma coisa de câncer, alguma doença de câncer ou não? Não há necessidade? Não, não há necessidade. É pessoas vulneráveis a gente atende também. Legal, projeto bacana, vale a pena aí toda a cidade, né, ir lá conhecer, enfim, fazer contato, por isso que a gente abre aqui esse espaço pra compartilhar boas notícias também, bons trabalhos. Eunice, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Vou continuar usando aqui o selinho de vocês. Parabéns pela divulgação aqui através desse adesivo, tá? Muito obrigado. Forte abraço. Forte abraço. Tchau.